Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, vamos aprender as palavrinhas mágicas. Você sabe o que são as palavrinhas mágicas? As palavrinhas mágicas são palavras que nos auxiliam em nosso dia a dia. Precisamos utilizar sempre essas palavrinhas como forma de educação, para cumprimentar as pessoas e também ser gentil. Vocês querem conhecer as palavrinhas mágicas? Então, vamos lá! Nossa primeira palavrinha mágica é bom dia! Quando a gente acorda logo pela manhã, cumprimentamos as pessoas com um bom dia! A próxima palavrinha mágica é boa tarde! Logo depois do almoço, a gente cumprimenta as pessoas com boa tarde! E a outra palavrinha é boa noite! É quando o sol se põe e o céu já escureceu! E aí, cumprimentamos as pessoas com boa noite! E a próxima palavrinha mágica é obrigado! Falamos obrigado quando alguém nos faz um elogio. Falamos obrigado quando a mamãe nos traz um lanche. Nós falamos obrigado quando um amigo empresta um brinquedo ou então quando ganhamos um presente! A nossa próxima palavrinha mágica é por favor! Nós pedimos por favor quando queremos que alguém leia um livro para a gente. Também pedimos por favor quando queremos pedir um lanchinho. Nós pedimos por favor quando queremos dormir na casa da vovó. Também falamos por favor quando queremos um brinquedo emprestado do amiguinho. Temos aqui a próxima palavra mágica. Com licença. Nós falamos com licença quando queremos entrar em algum lugar. Também falamos com licença quando queremos um espaço para a gente passar. E quando terminamos de comer e queremos sair da mesa, também falamos com licença. A próxima palavrinha mágica é desculpa! Nós pedimos desculpa quando tiramos o brinquedo da mão do amigo sem pedir. Nós também pedimos desculpa quando pisamos sem querer no pé do amigo. Pedimos desculpas também se jogamos o brinquedo no chão. Quando a gente faz alguma coisa que a mamãe não gosta e o papai fica triste, a gente tem que pedir desculpas. Então, essas são as palavrinhas mágicas. Gostaram de conhecer? As palavrinhas mágicas são especiais e muito legais. E lembre-se de sempre praticar as palavrinhas mágicas aí com toda a sua família. Combinado? Espero que tenha gostado, crianças! E até a próxima! Tchau!